Olá, hoje é um dia histórico para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, sede do governo norte-americano. Por volta do meio-dia, horários de Washington, os dois chefes de Estado tiveram uma reunião privada e agora participam de uma reunião ampliada com as equipes dos governos brasileiro e americano. Daqui a pouco, os dois presidentes concedem uma declaração à imprensa e a TVNBR vai mostrar ao vivo para você. A visita faz parte da iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de aprofundar as relações com os Estados Unidos. Em discurso nesta segunda-feira para empresários brasileiros e norte-americanos na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington, o presidente reforçou esta intenção. O Brasil tem um potencial enorme. Precisamos de bons parceiros. Temos no mundo todo alguns bons parceiros, mas acredito que, de forma especial, estou aqui estendendo minhas mãos e tenho certeza que Trump fará o mesmo amanhã para que essa parceria se faça cada vez mais presente em nosso meio. O presidente Jair Bolsonaro falou também sobre o trabalho que vem sendo realizado por Brasil e Estados Unidos em busca de uma solução para a crise política e econômica na Venezuela. A Venezuela não pode continuar da maneira que se encontra. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado. E além do alinhamento político, mais oportunidades de comércio e de negócios. Esses são os objetivos da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Seis ministros fazem parte da comitiva. Nós vamos saber os detalhes na reportagem do nosso enviado especial, Pablo Mundin. A visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos é vista como um marco da diplomacia brasileira. Vão ser três dias de agenda no país, onde na terça-feira, Bolsonaro vai ser recebido no salão oval da Casa Branca pelo presidente norte-americano Donald Trump. A visita aos Estados Unidos tem por objetivo promover uma agenda de resultados positivos em diversas áreas, destravando temas que já estavam na pauta e abrindo novas frentes, novas oportunidades. A reaproximação com os Estados Unidos é mais que uma oportunidade para o fechamento de acordos entre os dois países. É considerada pelo governo brasileiro como uma nova etapa, principalmente para o segmento econômico, com troca de tecnologia e redução de barreiras. O Brasil já tem aumentado os investimentos aqui em solo norte-americano nos últimos anos. Agora, a meta é tornar o ambiente de negócios brasileiro mais atraente para os investidores dos Estados Unidos. Vai ser o momento de começarmos a retomar uma parceria natural, uma parceria que foi e pode voltar a ser essencial para o desenvolvimento do Brasil, evidentemente sem a exclusão de outras grandes parcerias nossas. Então, para dar o exemplo de um resultado concreto que nós pretendemos trazer, será a assinatura de um novo tratado, de um novo acordo de salvaguardas tecnológicas no Brasil e Estados Unidos, que permitirá o uso comercial da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Isso pode trazer muitos recursos, o Brasil pode ser o principal ponto, talvez, de lançamento de satélites em bases comerciais. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, defende que uma nova aproximação entre os dois governos significa bons frutos para os dois países. É tempo de se reunirem para dizer sim e para superar essas pequenas dificuldades para que nós possamos pensar nos grandes projetos e em objetivos mais ambiciosos. E a área da agricultura é certamente uma das áreas em que nós temos um grande potencial. Espaço, como eu mencionei, é outro. Defesa é uma área em que já tem havido muita coisa importante nos últimos anos, vários acordos. Um deles para transferência de informações sensíveis, que vai permitir ampliar a cooperação. E há também outras áreas em que nós vamos ter resultados concretos. As expectativas para nós é que a relação vai se fortalecer muito, no sentido que os dois governos têm as prioridades econômicas muito bem alineadas, no sentido de... E eu acho que vai se resultar em muitas mais oportunidades para as nossas empresas nesse sentido. E depois do intervalo, você vai ficar sabendo detalhes do acordo que foi firmado entre o Brasil e os Estados Unidos para o uso da base espacial de Alcântara no Maranhão. E você vai saber também das expectativas de investidores norte-americanos e brasileiros com a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. A gente volta já já. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.